Noite de gala para homenagear as personalidades que mais se destacaram no ano. É a 13ª edição do prêmio Os Brasileiros do Ano de 2012, promovido pela revista Isto É, que reuniu autoridades, políticos e jornalistas no Credicarrol. O presidente Paulo Skaff entregou os prêmios para a jogadora do César São Paulo, Fabiana Claudino, capitã da seleção brasileira feminina de vôlei e eleita a melhor do ano no esporte, e para a atriz Débora Nascimento, escolhida como revelação do ano.